É por isso que eles chegam com os avós, aprendem mais coisas, levam-se com as barras todas à frente. Vira-se um colega meu, ah, mas o meu bebê está sempre a chorar. Então, claro, deixe-as as esperanças avós, estás à espera do quê? Ei, 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 o que é isso? Então o que é isso a bater no meu filho? Vou-te gravar, vou-te tirar à polícia. Está quieta. Não se bate. Podem jogar à apanhada sem bater, então. Apanhado, miúdo. Olha a cara dele todo chateado. Não, tudo isto, miúdo, dá para um tapé de morro já o Isaac. Oh, Isaac! Bem. O Isaac também não é frio. É. Mas o miúdo agarrou no Isaac, o Isaac não lhe estava a fazer nada, estava só a fugir e ele estava a lhe dar mocos. Está bom, já estavam com ele lá tudo tudo. É o que dá, ter a mãe que tem. É aquela? É. Estou tudo mordida, o Isaac. Estou tudo mordida. Estou tudo mordida. Estou tudo mordo, enfim. Estou tudo mordida, e oHI poder, estava bem dav então?